Aí, gente, sextou na floresta com chuva. Então vamos dar um rolezinho na chuva mesmo. Quem tem medo de chuva? Quem é feito de açúcar? Eu sou feita de mel. Bora lá, ó. Não tem vinho cinzento aqui no Rio de Janeiro. Então vamos lá. Aqui, olha o giro com essas etapas. Aqui, quando está sol, é um dia lindo. Vamos cortar essa chuva. Esse tempinho meio chamador. Tempinho que é bom para as plantas. Isso é real. Mas tem que saber tirar proveito de todos os dias. Sol, caixão, vento, coelho e poeiro. Ó, aqui está rolando um movimentozinho. Aqui deve estar rolando algum evento e eu não fui convidada. Tem uma convivéia. Esse lugar aqui eu não gosto de passar de moto, mas sou obrigada. Ó, vai vendo. Vem com essa minha motinha que tem proteção. A primeira coisa que eu faço para chegar na minha casa, realmente, é lavar esse portão de frente. Até que essa rua tem a sua beleza. Ó, uma garça. Aqui já ficou um pouco mais claro. Tá, eu estou dirigindo com uma mão só. Estou indo lá no mercadinho comprar as verduras. Hoje, hoje é dia de sopa, a casa. Hoje tem, hoje tem sopinha quentinha. Ficar no aconchego do lar. Bom, eu vou encerrar aqui a minha filmagem. Oi, tudo bom? E aí, beleza? Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Bom, vou encerrar aqui a minha filmagem, gente. Um ótimo fim de semana para todos vocês.